Vem ver com coragem Já te convide por dormir a paz E se chover, vou poder mais Já te convide por dormir a paz E se chover, vou poder mais Já te convide por dormir a paz Já te convide por dormir a paz Já sempre já amarei 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 Já amarei